Neste momento assistiremos ao ato de Transmissão do cargo de comandante da 91ª Companhia Passo o comando da 91ª Companhia de Independência de Polícia Militar Ao Major PM Teixeira Major PM Teixeira Assume o comando da 91ª Companhia de Independência de Polícia Militar O Pavilhão Nacional retirar-se-á do recinto E assimón se sua receita A riflesse da 11ª Companhia de Independência de Polícia Militar Obrigado.